Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, sabe onde eu tô hoje? Eu tô aqui na Avenida Brigadeiro, centro de São Paulo Eu tava na loja da minha irmã, do meu cunhado Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouco Aqui ó, como é a Avenida Brigadeiro Ó É... Eu vim passear um pouquinho pra cá, pra conhecer a cidade um pouquinho de São Paulo Porque São Paulo é enorme, entendeu? A gente mora aqui, mas a gente não tem a oportunidade de conhecer, assim, lugares, né? Porque São Paulo é tão grande, né? Agora eu tô aqui Então eu vim fazer compra também aqui Porque no final do mês eu tô indo pro Xingu Eu vou voltar pra minha aldeia Voltar não, vou passar uma temporada lá Como todo ano que eu fico aqui E eu fico lá na minha aldeia também Bom, é isso Então eu tô aqui Ó E aproveitando também Pra quem quer conhecer a loja do Canap Que vocês possam vir pra cá Aí depois eu vou Embaixo eu vou colocar o endereço da loja do Canap E também quem quer tirar dúvidas sobre a vivência que fazemos na aldeia Então eu vou ficar aqui até mês que vem Então pra quem quiser tirar dúvidas Vocês também podem vir, tá bom? Ó, só um pouquinho aqui É isso aí, pessoal Boa noite Tchau 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 Obrigado.